Bom dia, Glauco, Douglas, espectadores do Jornal Abre Aspas. Edna Alves Batista é o nome que circulou nas manchetes dessa semana. Mas você sabe quem é ela? Edna é de Goiore, Paraná, tem 41 anos e é formada em Educação Física. Mas o que chama realmente nossa atenção é que essa paraense é a árbitra brasileira de futebol, sendo integrante do quadro de árbitros da FIFA. Edna foi a primeira árbitra a atuar em um jogo masculino da FIFA. Na última quarta-feira, Edna quebrou outra barreira e foi escalada para apitar o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, que desde 1917 é apitado por homens. A escalação de Edna foi uma aposta pessoal do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro de Bastos, que quer chamar a atenção para a participação das mulheres no futebol. Na partida, a árbitra teve excelente atuação com muito pulso e firmeza. Não bastassem os nervos à flor da pele no Itacoera, houve ainda a etepestade que conseguiu vencer a drenagem moderna do estágio corintiano. Os rivais finalizaram a noite empatados, mas Edna fez vitória em representar no campo de futebol a ala feminina. Com comemoração na próxima semana do Dia Internacional das Mulheres, Edna parece como um exemplo claro de que lugar de mulher é onde ela quiser. Edna deu um passe para nós e eu pretendo tocar essa bola. Não incentivo a competição ou luta contra a ala masculina, uma vez que somos bem diferentes e vivem essas diferenças, mas torço pela nossa união com o acolhimento de nossas habilidades e fortalecimento de nossas identidades. Edna marcou o gol concretizando o seu sonho tido por muitos como impossível. O meu também é difícil, mas sigo acreditando no mundo com mais liberdade e oportunidade para as mulheres e na expansão das características femininas que o nosso mundo tanto carece. O amor, a generosidade e a colaboratividade. Lhe desejo um final de semana com muita consciência e colaboração. Raquel Loyola para o Jornal Abre Aspas. Raquel Loyola para o Jornal Abre Aspas.